A CIDADE NO BRASIL Aí eu peguei e fui crescendo Fazia de tudo pra não ter raiva da minha mãe, nem nada Mas aquele sentimento ficava dentro de mim Tomava conta de mim Sempre morei com a minha avó, nunca morei com os meus pais Eu e minha mãe, a gente brigava demais Brigava demais, a gente não podia Nem se ver que era motivo de briga Aquilo dali me machucava muito Sabe o que é você poder chegar perto da sua mãe e você brigava Com isso a minha mãe ficava falando pra mim que eu odiava ela Que eu não gostava dela de jeito nenhum Que o meu pai, que é, no caso, meu padrasto não é de sangue, né? Mas pra mim é o melhor pai que existe Ela não deixava ele me registrar de jeito nenhum com o nome dele Nisso eu fui crescendo Fui crescendo, respondi, eu não queria saber de nada Sempre tive uma resposta na ponta da língua Ninguém na minha família acreditava em mim Nunca dei certo em relacionamento nenhum Ao contrário, dei muito trabalho pra minha família Aí eu cheguei a conhecer um namorado Que hoje é o meu esposo, né? Aí comecei a sofrer muito Porque esse meu namorado, ele vivia na criminalidade Ele me deixava em casa e saía E com isso me machucava demais Me doía demais Eu era uma pessoa muito angustiada Eu não podia ficar sozinha, que era motivo de chorar Teve uma vez com esse meu namorado Ele falou que ia terminar comigo Eu não adotava com ele Fui lá e peguei uma arma Que eu falei pra ele Que se ele me deixasse eu ia me matar Porque eu já não era feliz na minha casa Eu já namorava com a minha mãe Já brigava demais com a minha mãe Com todo mundo Aí peguei essa arma Ele não acreditou Eu peguei essa arma E apontei pra mim Nessa hora ele ficou desesperado Eu nem ligava pra mim Ia ser nada Nessa eu tentei várias vezes Cortei meu pulso Aí teve um dia que Eu não tava mais aguentando Não tava mesmo Peguei e saí na rua Falando Eu não tenho mais nada mesmo Eu nunca dei orgulho pra minha família O que que importa na minha vida Foi quando eu cheguei na Igreja Universal Quando uma pessoa pegou e me chamou E ali ela perguntou da minha vida Mas eu falei O que que pode mudar a minha vida Se eu tentei fazer tantas coisas E até hoje não mudou Aí ele falou O Espírito Santo Eu falei Mas o que que é isso de Espírito Santo Que eu nunca ouvi falar na minha vida O que que era o Espírito Santo Aí ele pegou e falou assim Comece a buscar que você vai ver O que que é o Espírito Santo O que que ele pode fazer na sua vida Nessa eu comecei a buscar Eu busquei com todas as minhas forças Eu renunciei tudo Eu falei pra Deus Que se realmente ele poderia mudar a minha vida Que eu renunciava tudo ali Mas teve um dia Esse dia eu não me esqueço Eu me lembro como se fosse hoje O Espírito Santo ele tomou posse de mim Ele desceu de tal forma na minha vida Que eu não acreditei Eu comecei a ter paz Eu comecei a ter alegria Depois que eu recebi esse Espírito Santo Eu cheguei em casa Aí eu fui falar com a minha mãe Minha mãe ela tava deitada Mãe eu abracei a minha mãe Aquilo que eu tava sentindo Era tão maravilhoso O Espírito Santo ele começou a me moldar Ele começou a me ensinar Ele começou a me dirigir Aonde eu tinha que ir O que eu tinha que fazer Ele começou a me moldar por inteiro Ali eu vi a transformação da minha vida Hoje graças ao Espírito Santo Hoje eu sou casada Meu esposo Ele não vai mais pra favela Ele não vai mais pra lugar nenhum A gente hoje É um casamento recente Mas um casamento assim Totalmente diferente Do que um dia eu pensei ser Através da minha perseverança Minha avó também ela foi curada Aí hoje eu e minha avó Somos amigas também Graças ao Espírito Santo Não poderia ter sido outra coisa Foi ele que transformou a minha vida É ele que tem transformado a cada dia É ele que tem transformado a minha vida É ele que tem transformado a minha vida